De longe senti a maldade, pus em prática o que vi pelos becos Dessa vez não fiz como Jesus, não esperei ser traído com beijo As ruas exigem conduta, postura no momento certo Cobrança em cada passo e em cada passo ser o mais correto Cada cachorro que lamba sua pata, quem não pode errar sou eu Na vitória um abá, mas se precisar aí é problema meu Ligado com as covardia, com o olho que fala mais do que a boca Tipo o lampião com a colher de prata, evitando veneno na sopa Malícia é uma coisa, não tem nada a ver, não compara com desconfiança Um olho no peixe, outro no gato, evitando futuras cobranças Ligado ligeiro no meio do bando, ficando sempre mais esperto Vendo seus planeações, prefiro deixar os inimigos por perto Malícia é foda, não adquire de um dia pro outro quem pensa e incomoda Dinheiro pra mim é pouco, malícia é foda Não adquire de um dia pro outro quem pensa e incomoda Dinheiro pra mim é pouco Medi todo o sucesso pra mim, nunca fui fazer feat com Anitta Quero meus versos sendo eternizado, em cada canto de Alagoinha Sou mais que modinha, sou encarnação do espírito rap, rap de verdade Modernizo os meus beats, mas a visão é da base Querendo a paz de Luther King, agressivo feito mó com X Ideologia é doado Tadeu, malandragem racionais MC Com tudo que eu vi, tudo que vivi, degrau em degrau eu tive que subir Também já caí, mas me redimi, uma pá que falaram hoje não tá aqui Mais um neguinho que olhou, sendo aprendiz do que a vida ensinou Misturou ódio com amor, com a dose correta a malícia brotou De esquina pude aprender, cada lugar tenho que respeitar De problema não tenho que correr, se pilantragem nós sacanolhar Malandro no samba, quem não entra na roda não é bamba, malícia que trama Saqueia metro de distância, malandro no samba Quem não entra na roda não é bamba, malícia que trama Saqueia metro de distância Pelos beco, pelos gueto, pelos que se foram cedo Pelos preto, pelos meus, pelos que tiveram tempo Pelos beco, pelos gueto, pelos que se foram cedo Pelos preto, pelos meus, pelos que tiveram tempo Malandro no samba, quem não entra na roda não é bamba, malícia que trama Saqueia metro de distância, malandro no samba Quem não entra na roda não é bamba, malícia que trama Saqueia metro de distância Pelos beigo, pelos gueto, pelos que se foram cedo Pelos preto, pelos meus, pelos que tiveram tempo Pelos beigo, pelos gueto, pelos que se foram cedo Pelos preto, pelos meus, pelos que tiveram tempo O que é isso?